Hoje, quarta-feira, aqui na cidade de São Paulo, a gente acompanhou o encontro estadual do Partido Progressistas. Lideranças de todo o estado de São Paulo, incluindo da região do Grande ABC. Eu converso com exclusividade com o presidente da sigla, o deputado federal Maurício Neves. Ele fala sobre a pré-campanha, aliás, a pré-candidatura da chapa Purushang, de Gabriel Hong Kong e Amigão Dorto, à prefeitura da Estância Turística de Ribeirão Pires. Acompanhe. Muito apreço, respeito, admiração pela forma que eles praticam a política. Nós sabemos a importância que Ribeirão Pires tem aqui no estado de São Paulo. É uma região que realmente o partido vem se consolidando, vem construindo, vem se repaginando. E, com certeza, Ribeirão Pires será um quadro muito importante do nosso partido. O ex-vice-prefeito da Estância Turística de Ribeirão Pires, Gabriel Hong Kong, assim como o ex-vice-prefeito Amigão Dorto, que agora estão unidos para disputar a prefeitura da cidade, também conversaram conosco com exclusividade durante o encontro da sigla na cidade de São Paulo. Nesse bom evento, nesse evento inteligente e interessante para a gente alinhar propostas, alinhar plano de governo, tanto com os deputados estaduais e federais, para que a gente consiga fazer o melhor para a nossa cidade de Ribeirão Pires. Na realidade, eu fiz parte, fui vice-prefeito do ex-prefeito, né, Clóvis Hope. Grupo adversário que está hoje é um grupo formado pelo filho do prefeito, né, então não é o meu grupo, deixa a capa. A minha união com o Gabriel é o Rôdo Ribeirão Pires. A nossa amizade, que já vem de anos, já, Gabriel, e eu estou muito tranquilo, feliz de fazer parte dessa chapa, feliz de poder caminhar pela cidade do lado do Gabriel Pires. Filho da cidade, comprometido, dedicado, e diferente dos demais, Davi. Ele vai dar espaço para que a gente possa trabalhar por Ribeirão Pires, para que a gente possa andar aos quatro cantos da cidade, assim como eu costumo fazer. No litoral norte, o vereador Jorginho de Ubatuba também chegou com toda a sua comitiva e toda a chapa dos pré-candidatos à vereança na cidade. Fortalece também as lideranças políticas. Estou com o Tutim aqui de Ubatuba, pré-candidato, a gente trabalha forte lá em Ubatuba também, e Dilson Félix. Então isso é muito importante para o partido e para nós também, pré-candidatos, ter essa parceria e essa proximidade com nossos deputados federais e estaduais, que podem futuramente, e já estão fazendo, enviando recursos e apoiando nossos municípios. Ainda falando sobre o litoral norte, o deputado federal Maurício Neves falou sobre a pré-campanha do professor Gleibson na disputa à prefeitura de São Sebastião. É um quadro importante também do nosso partido, vem se despontando nas pesquisas, é uma pessoa que está capacitada, está preparada, eu acredito que na política é fila, eu acho que agora chegou a vez do Gleibson, vai ter todo o nosso apoio daqui da estadual, da nacional e espero que ele tenha sucesso nas eleições. Ainda falando sobre o grande ABC em São Caetano, tem três filiados, aliás, três vereadores na sigla. Eu encontrei o doutor Marcos Fontes, que conversou com exclusividade conosco. Bom, o nosso partido, atualmente ele conta com três vereadores já eleitos, que vão concorrer novamente como pré-candidatos à próxima eleição. Eu acredito que o partido tem condições de fazer não só os três, como puxar até um quarto, que pode ser até suplente ou não, mas nós estamos confiantes de que será uma grande eleição e que o partido sairá grande, maior do que ele já é. O encontro dos progressistas na sede estadual segue até o final do dia. Lideranças de todo o estado devem passar por lá, incluindo os pré-candidatos a vereadores e também as prefeituras dos 645 municípios do estado de São Paulo. O deputado federal Maurício Neves encerra falando conosco. Hoje é um encontro muito importante que vem falar o que é os progressistas. O progressista é a unidade, ele é conhecido nacionalmente como um partido que vota junto, um partido de centro e direita equilibrado, coerente, responsável com as pautas do Brasil, responsável pelas aprovações mais recentes na Câmara dos Deputados. É mostrar uma união e força de todos os deputados estaduais e federais nas eleições municipais. Nós sabemos que é um ano de fazer base. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.